Mas eu considero que ele era popular. Ele tinha algum parceiro na mídia? Não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil só os blogs. Sim, só os blogs, as mídias. Por que não? Não tem parceiro aqui na mídia. Tem vários jornalistas que admiram você. Porque nós somos republicanos. Quando eu fui presidente... Eu governei de forma republicana. A rede Globo... Estava quase quebrada. E nós outros ajudamos o valor. Ele, como presidente, ajudou o Globo a sobreviver. Um grande erro. Um grande erro. E depois cometemos o erro. De não fazer a regulação dos meios de comunicação. A Globo... Globo... E a Netflix... Estão trabalhando... Já produziram um livro... Escreveu um livro... Sobre a Lava Jato. Sobre a Lava Jato. Sobre a Lava Jato. Você conhece a operação da manicuridade aqui. Para que a Netflix faça um documentário. E a Netflix vai fazer um documentário sobre isso. Então, basicamente... A Netflix vai apresentar o Globo... Eu serei... Eu serei o Pablo Escobar. Eu serei o Pablo Escobar do documentário. Então, basicamente, eles vão apresentar a Lula como Pablo Escobar. E aí... E aí...